Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje, vamos fazer uma viagem no tempo no mundo dos cartazes. Eu vou levar para vocês cartazes dos anos 80 e 90, sessão da tarde com muita comédia, muita aventura. E caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, curta, compartilhe esse vídeo com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca com refrigerante e vem comigo! Como nos outros vídeos, eu não estipulei nenhuma ordem, só vou assim, puxando os cartazes e mostrando para vocês. O primeiro filme é clássico, ele aparece todo ano na TV e esqueceram de mim. O primeiro filme com o Macaulay Culkin, clássico da sessão da tarde e esse cartaz, claro, de cinema. O próximo filme também, acho que muita gente já deve ter visto, com Tom Hanks e Maggie Ryan. Joy contra o Vulcão, outro filme de comédia, muito interessante. Tá aqui o cartaz, tá dobrado também, como a maioria dos que eu tenho, infelizmente, né? Mas tudo bem, eles são lindos, são bem coloridos, originais de cinema. O próximo filme, igualzinho, quem se lembra da fita VHS, De Volta às Aulas, também outro clássico, outra comédia muito boa. E, novamente, as ilustrações, né, pessoal? Cartazes dos anos 80 e 90, com certeza, 70 até. Vocês vão encontrar muito disso, as ilustrações dos atores e incrível o nível de detalhes. É muito perfeito, muito legal ter esse tipo de material na coleção. Esse aqui eu consegui, na verdade, do próximo filme, uma trilogia, do Corroquia Polícia Vem Aí. Eu não tenho o do primeiro filme, mas eu mostro pra vocês o do segundo. Corroquia Polícia Vem Aí, dois e meio, do Frank Drebin, do saudoso Leslie Nielsen, num dos filmes mais engraçados dele. E também, como eu falei, o terceiro, que no caso é Corroquia Polícia Vem Aí, é 33 e um terço. Muito legal esse cartaz, muito engraçado. Na parte de baixo, pessoal, eles mostram os personagens e um deles tá um espaço em branco. Tá dizendo que ele volta em 20 minutos, né? Eles fizeram essa gag até, inclusive, no cartaz. Muito legal essa arte, que inclusive eu tenho esse filme, os três filmes em DVD. O próximo também, com o Tom Hanks. Isso aqui é Sessão da Tarde, certo? Um Dia a Casa Caiu. Olha só que legal esse cartaz. Ele é um pouco maior do que os outros. Aquele padrão da Paramount, que é um pouquinho maior, o Universal também, né? Esse aqui é o Universal. Censura livre. Cartaz de cinema. Não diz aqui de qual cinema é, pessoal. Mas tem os carimbos aqui da censura, liberando esse filme, que é muito bom, muito engraçado. Seguindo a parte oitentista, quem não conhece, Flash Dance, ritmo de embalo. Olhem só que legal esse cartaz. Inclusive, nessa época aqui, ó, cenas de nudez. Estava escrito aqui. Normalmente eles indicavam nos cartazes do filme o conteúdo, assim, às vezes que era impróprio. E tava aqui, cenas de nudez, no nosso Flash Dance, que a gente tá cansado de ver na televisão, em VHS, TVT e em si. Naquele primeiro vídeo eu tinha mostrado pra vocês o cartaz de vídeo do Indiana Jones e o Templo da Perdição. Eu tenho aqui o cartaz de cinema do Indiana Jones e a Última Cruzada. Também do tamanho do Flash Dance, ele é um pouco maior. Deixar, deixa eu ver se tem indicação aqui. Flor, meu Deus, enfim, tem um nome aqui riscado de qual cinema ele pertenceu. Cosmopolis. Pessoal, quem já frequentou um cinema chamado Cosmopolis, deve ter visto esse cartaz no saguão. Foi de lá que ele pertenceu. O próximo filme também nesse mesmo formato. Eu até achei curioso a Warner lançar. Enfim, esse é de cinema, então, tá perdoado. É grande. O Jovem Einstein, de Yahoo, Yahoo Serious. Esse cartaz também, filme carimbadíssimo, bem engraçado. Esse ator não é muito conhecido, mas ele é um comediante. E o cartaz também do Cosmopolis. Quem conheceu esse cinema, coloque aqui embaixo nos comentários. Vocês viram esse cartaz exposto? Então, era de lá. Era de cinema. Não sei qual cidade, não tá escrito aqui. Que normalmente as distribuidoras colocavam a caneta mesmo, o nome do filme. E colocavam qual cinema. E às vezes a quantidade de cartazes que eles enviavam. E muitos deles ainda tem essa indicação do cinema. Já tem cinema de Porto Alegre. Tem cinema do Rio de Janeiro. De toda parte do Brasil. Outra aqui com a Whoopi. Salve-me quem puder. Esse filme é muito engraçado. Também, como todos são engraçados, né? Pessoal, afinal é comédia. Mas assim, é muito cara de anos 80. Final dos anos 80. Que ela acaba recebendo uma mensagem muito misteriosa no computador de alguém pedindo ajuda. E aquela história de perigo, de muita confusão, né? Esse aqui, pessoal. Quando eu vi o cara vendendo isso aqui, eu digo, meu Deus, eu tenho que comprar. Acho que foi uma moça que me vendeu. Eu acho que era Suzana, me parece. É, Férias Frustradas, gente. O primeiro filme. O cartaz do primeiro filme Férias Frustradas. Olha só essa ilustração. As capas dos DVDs seguem esse mesmo padrão. Mas olha só a ilustração. Tá em ótimo estado. Apesar de ele estar dobrado, ele não tem nada de rasgado. Nada. Ele tá completasso aqui. Olha só que legal. Férias Frustradas. É, não tem indicação do cinema. Só sei que esse é o cartaz 44. Olha só que bacana. Férias Frustradas com o Chevy Chase. O primeiro filme de... Depois vieram alguns também que eram mais fraquinhos. Esse aqui, quem não se lembra... Jack... Olha só o elenco, pessoal. As Bruxas de Eastwick. Quem não se lembra desse filme também na época do VHS? As Bruxas de Eastwick. Passou também muito na TV. Michelle Pfeiffer, Cher, Susan Sarandon e Jack Nicholson, né? Não tem nem o que comentar. As Bruxas de Eastwick. E olha só, olha só, pessoal, que interessante, ó. Tem um carimbo aqui atrás que eles entregavam isso junto com um filme na época. Os filmes eram de película. E eles entregavam aqui, tem um carimbo. Pelo material não devolvido, será cobrado o valor correspondente a 10 novos aluguéis. Ou seja, a pessoa deve ter pago 10 aluguéis desse filme porque, ó, tô com o cartaz dele aqui na minha mão. Alguém me vendeu de alguém que pagou muito por esse cartaz, por não ter devolvido. Outro, eu não tenho o primeiro, mas já tá servindo. Gremlins 2, a nova geração. Muito legal esse cartaz também ilustrado. Do filme da Amblin, distribuído pela Warner, do diretor Joy Dante. Gremlins 2, que legal esse cartaz, pessoal. Muitos anos 80 isso aqui. Com certeza todo mundo deve ter na coleção. Ou um DVD, ou um Blu-ray. Esse aqui também é a versão que vocês devem conhecer. É da caixa da VHS, depois foi lançado em DVD. Ele tá faltando um pedacinho, mas tudo bem. FX, Assassinato Sem Morte. Quem já viu esse filme? Muito legal, sobre o Holly Tyler, que é o especialista em efeitos especialistas. E acaba sendo montada uma armadilha pra ele forjar o assassinato de um perigoso mafioso. Eles queriam que todo mundo acreditasse que ele tava morto. Então eles contrataram esse cara aqui, que faz efeitos especiais pra cinema, pra forjar a morte em público. E esse é o cartaz do primeiro filme, FX, Assassinato Sem Morte. O próximo filme, aqui também, dos anos 90. Esse já era dos anos 90. Aracnofobia. Olha só que legal essa foto. Aqui todo mundo já deve ter visto esse cartaz. A caixa do VHS, da fita, do DVD, enfim. A última palavra em suspenso, pessoal. Olha só. Compararam com pássaros, tubarão e alien. Mas é bom, é bom sim. É muito legal. Tenho também na minha coleção, em DVD. E agora o cartaz. Esse aqui do primeiro, olha quem está falando. Gente, olha só o cartaz que fofinho. Aparece o bebezinho aqui. E uma propaganda, olha, a gente não está sendo patrocinado pela Fofo. Nem existe mais, eu acho. Que é sabonete, enfim, sabão em pó. Patrocinava o tamanho da marca que ficou no cartaz. Mas esse cartaz é clássico, né, pessoal? Quem não se lembra dessa arte, da época do vídeo, da época do VHS, da Sessão da Tarde também. Outro que era carimbado na Sessão da Tarde, era os caça-fantasmas, né, pessoal? E olha só esse cartaz. O cartaz do primeiro filme, ele não está em muito bom estado. Mas pela raridade desse cartaz, eu, claro, pensei duas vezes. Eu vou querer esse cartaz. Ele está um pouquinho rasgado, mas não tem problema. E foi de um cinema de Caxias do Sul, pessoal. Olha o pessoal, meus gaúchos aqui, ó. Foi de Caxias do Sul, não está dizendo qual cinema que era, mas em algum cinema de Caxias do Sul, ele foi exposto. E, claro, já que tem o primeiro, eu também tenho o do segundo filme. Infelizmente, faltou um pedacinho aqui. Mas vamos ver se eu achar um outro. Enfim, esse aqui está na coleção. Pelo menos boa parte dele está inteiro, né? Mas é do segundo filme. Pessoal, esse aqui é cartaz de cinema. É difícil ter um novinho, porque já eles eram usados em uma sala, depois ia para outra e aí ia se destruindo. O próximo filme, na verdade, eu tenho quase de todos os filmes da série. Depois eu mostro para vocês em um vídeo especial. Loucademia de Polícia. Claro, Sargento Mahoney. Quem não se lembra dele? Taco Berry. Está aqui, ó. Loucademia de Polícia 1. O primeiro filme. O próximo é uma comédia, para variar, com Jeannie Wilder. Ai, deu até... é... é terrível. Jeannie Wilder. Lua de Mel Assombrada, pessoal. Outra comédia muito interessante esse cartaz. Esse já faz uso de fotos, mas é bem interessante essa composição. Também a versão em VHS é igual a essa mesma arte. E está aqui o cartaz, esse de cinema. E agora o próximo cartaz é de um filme dos anos 80, de 82, mais precisamente, que seria o American Pie da época. Porques, a casa do amor e do riso. Gente, esse cartaz também, quando eu vi a venda, eu fiquei maluco. Do primeiro filme, aqui, temática adulta, tem um adesivo aqui colado, que era da época da censura, né? Porques, a casa do amor e do riso. Uma comédia muito boa, que inspirou vários filmes, inclusive American Pie, todos esses filmes de essa garotada toda dessa época. O próximo filme é o primeiro, não está em muito bom estado. Mas, está aqui na minha coleção, não tem problema, é original, então é bem-vindo. Máquina Mortífera. Esse é do primeiro filme com Mel Gibson e Danny Glover, lançado pela Warner, né? Dirigido por Richard Donner. Muito legal, pôster preto e branco e as letras em vermelho, como vocês podem ver. Muito interessante. O próximo cartaz também era da época, né? Que censurava alguma coisa, tinha que ter o carimbo da polícia nos cartazes, pra serem exibidos nas fachadas. E quem não se lembra, essa versão, como é de cinema, é um pouco diferente das que vocês estão habituados da época do VHS, lógico. O Último Americano Virgem, um clássico, não sei se sessão da tarde, cinema em casa, enfim. Deve ter passado na TV com cortes e o Diabo A4. E olha só o cartaz do primeiro filme como era, na época que ele foi distribuído pela Paris Filmes, também, no cinema. E olha só que curiosidade, pessoal. Nessa foto aqui que aparece a atriz, eles tentaram riscar os peitos e a bunda dela pra não aparecer aqui no cartaz, mas não deu. Eu acho que eles tentaram tirar a marca da caneta, mas ele foi riscado, porque, com certeza, imagina ver uma bunda no cartaz, né? Enfim, uma criança pode se apavorar. Mas era essa época, pessoal. O pessoal realmente, a censura ia em cima, inclusive nos materiais, com certeza os filmes de VT Cortes. E os materiais pra divulgação também tinham censura. E seguindo, né, a coleção, o Último Americano Virgem 2. Sim, sim, o cartaz do segundo filme, que vocês conhecem, que é a arte igualzinha, quando foi lançado pela América Video, né? Inclusive, esse aqui é da Paris Filmes, que também distribuiu o primeiro no cinema. Último Americano Virgem 2. Esse é o cartaz de... Ah, tem um número aqui, controle cinematográfico 007047. Eu não sei se é o número do cartaz ou o código do filme. Mas tá aqui esse adesivo colado aqui. O Último Americano Virgem 2. Que muito legal. Outro filme também, que todo mundo viu, talvez todo mundo goste. A Vingança dos Nerds, pessoal. Olha só que diferente que foi o cartaz de cinema, que vocês estão acostumados a ver na versão em vídeo que eles estavam em pé e tá, com aquelas colunas gregas. Essa é a versão do cinema de A Vingança dos Nerds. Olha só que legal. Esse cartaz, novamente, como eu falo, né? Além da Porta Branca, tem a ilustração. Que é muito legal, nesses filmes da época, ter os cartazes ilustrados. Então eles tinham total liberdade de brincar com as cenas, na época, pré-Fotoshop. E o último cartaz, também é de um filme de sessão da tarde, Vice-Versa. Quem já viu esse filme igualzinho à capa do VHS da época. Vice-Versa. Tá aqui, ó. Dirigido por Brian Gilbert. Com o Fred Savage, aquele garotinho do Anos Incríveis. E aqui, o cartaz de cinema de Vice-Versa. E por hoje é só, pessoal. O que vocês acharam dessa coleção bem oitentista? E eu tô pensando em fazer um vídeo de cartazes só de filmes de terror. O que vocês acham? Coloquem aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, clicando no botãozinho à sua direita. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo e compartilha com os amigos. E sigam ontem nos cinemas nas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal.